E ontem nós tivemos dois jogos complementando a segunda rodada do Campeonato Paranaense. De olho no Paranaense, oferecimento Produtos Poli, o leite campeão do Paraná. E nestes dois jogos disputados, um visitante se deu bem, mas a gente começa com quem viajou e se deu mal em um estádio que tinha um público inferior a 300 torcedores e eu não tô falando de público pagante, não, é público total inferior a 300 torcedores. Confira os gols da noite. J. Maluceli e Rio Branco se enfrentaram no Ecoestádio Janguito Maluceli em Curitiba. E logo aos quatro minutos do primeiro tempo, o time de Paranaguá largou na frente com o Douglas. 1 a 0 para os visitantes. Aos 37, o Rio Branco marcou outra vez, só que contra. Empate no Ecoestádio. Aos 45 da etapa inicial, o atacante Vandinho colocou o J. Maluceli em vantagem, 2 a 1. No segundo tempo, o placar voltou a ter igualdade. Ratinho marcou para o Rio Branco. 2 a 2. Só que aos 39 minutos, o atacante Jetterson fez um golaço para decretar a primeira vitória do caçula de Curitiba. Fim de jogo. J. Maluceli, 3. Rio Branco, ainda sem pontuar, 2. Em ponta grossa, o atual campeão paranaense não tem justificado o título do ano passado. O Paraná abriu o placar com o atacante Lúcio Flávio, aos 36 minutos do primeiro tempo. No início da etapa final, já com um jogador a menos por causa de expulsão, Juba até chegou a empatar no estádio Germano Krieger. O problema é que o operário teve outro expulso. E com 2 a menos em campo, ficou mais fácil para Lúcio Flávio definir. Paraná Clube 2, operário. Também sem pontuar, só um. E depois de duas rodadas finalizadas, a classificação atualizada do Paranaense está da seguinte maneira. Apenas quatro clubes ainda têm os 100% de aproveitamento. Eles só estão diferenciados pelo salto de gols deles e também pelo número de gols marcados. O Coritiba é o líder seguido do Paraná Clube. O Londrina é o terceiro, mas o Tubarão vive um momento de apreensão. Pode perder até seis pontos, caso o Tribunal de Justiça Desportiva entenda que o volante germano foi escalado irregularmente na primeira rodada do campeonato, quando o Lec venceu o PSTC por 2 a 0. Vale lembrar que o germano tinha uma pena para cumprir, ainda referente ao estadual do ano passado, e ele já estreou atuando entre os titulares. Mas seguimos com a tabela de classificação. O Atlético é outro que venceu as duas partidas já disputadas. Maringá, J. Maluceli de Curitiba, Foz do Iguaçu e Cascavel completam o G8. Quatro equipes ainda não pontuaram e elas também só se diferenciam pelo saldo de gols contra e também pelo número de gols que cada time desse marcou. Sem pontuar temos o Rio Branco de Paranaguá, o PSTC que está representando a cidade de Cornélio Procópio e temos também o Operário de Ponta Grossa com o Toledo na lanterna da competição.